Música Sou novo, pé no merda, sai da sua boca Você me deixa louco quando tira toda a sua boca Mas não estando longe, consegui me provocar Mandando mensagens no meu celular E quando estamos bem, já sei que sempre consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não insisto, pego isso, mas vamos Me peço pra você E deixa aquela visão que eu comecei sentar Quando eu me derrubo, não vou só nunca passar E deixa aquela visão que aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim Se eu for que não tira, aí me faz assim O mundo estando longe consegue me provocar Mandando metalíquias pro meu celular E quando estamos três dias frente Você nem consegue me dominar Você tem que me dominar Ali eu não resisto, pego isso nas mãos E peço pra você E dança aquela canção, eu canto, dança isso lá Olhando dentro dos meus olhos, eu faço E você até o meu sangue, tá indo e faz assim Eu posso dar o final e me faz Até o meu sangue, a cabeça essencial Olhando dentro dos meus olhos, eu faço E você até o meu sangue, tá indo e faz assim Eu posso dar o meu sangue, tá indo e faz E tu presenting Crescente 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 A massa dura, mexe, dança, sumada Chega mais perto, vibra e curte molhada Chega mais pra sentir meu corpo Chega mais um pouco Minha dança é forte, bem-vinda É uma loucura, mexe, dança suada Deixa mais quente, vem mais quente Vem pra curtir, vem molhar Sente meu corpo, vem pra ficar gostoso Chega mais pra perto, vem me deixar louco E nessa caranta, essa noita, todas assim se patro Olhando dentro dos meus olhos, ela passa pra mim E nessa caranta, esse avião caiu e faz assim Seu corpo me alfina e me faz quem Diz Su principal, vem ponta, esse avião Olhando dentro dos meus olhos, ela passa pra mim E nessa caranta, esse avião caiu e faz assim Seu corpo me alfina e me faz quem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL